Quem é Kim Paim, hein? Ah, não, Kim Paim é um comunicador de extrema-direita, um bigodinho, parece o Gomes Adams. O mais legal é que ele foi convidado para um programa de uma bolsonarista, e ela descreveu ele da pior forma possível, você viu isso? E ele aceitou de boa? Não. Ela falou, vou explicar quem é Kim Paim. Não, é muito bom, isso aqui eu tenho que pôr, porque é sensacional. Ele fica quieto, ele não rebate, nada, nada. Ela descreveu o nosso querido, arroba tesoureiros. Ontem eu acho que eu falei tesoureiros, sigam lá no Twitter. Para quem está chegando agora, esse é o Kim Paim, um jovem baiano que se auto-exilou quando a Dilma foi eleita em 2010, e ele viu que aqui em 2014, ela se reelegeu em 2014, e ele resolveu, isso aqui não dá mais certo não. Só que aí, em 2015, descobriu Bolsonaro, Olavo de Carvalho, e aí começou, é Bolsonaro, até a raiz, confesso, passador de pano para qualquer coisa que o Bolsonaro faça, ao contrário de mim. Vocês sabem que de vez em quando eu bato. Mas para ele só existem três coisas em que ele confia. Olavo de Carvalho, Jair Bolsonaro e a X do Zap. Para quem está chegando agora, esse é o jovem baiano que se auto-exilou. A mulher acaba, o cara é convidado, passador de pano, três coisas que ele confia, Olavo de Carvalho, Bolsonaro e a X do Zap. Eu vou ver de novo, cara, porque é maravilhoso. Eu não sei quem é essa mulher, mas já sou fã, apesar de ser bolsonarista. Mas mandou muito bem. Ele se auto-exilou quando a Dilma... Ele está gravando numa igreja, cara. Não, é um chroma key que ele coloca. Não é possível. Não, é um chroma key. Acabou com o meu... Essa daí é a tal de Regina Vilela. Dilma foi eleita em 2010 e ele viu que aqui... Em 2014. Em 2014. Ela se reelegeu em 2014 e ele resolveu. Isso aqui não dá mais... Você viu que isso aí ele corrige. Então, ele é uma pessoa que está viva, porque ele está ouvindo. Porque às vezes você pensa, o cara não está ouvindo. Ela falou em 2012 ou 2014. Não, mas, cara, com essas duas havaianas que ele tem na cabeça, é impossível não ouvir. E aí o resto ele... Tudo bem, deixa eu falar. Caralho, que maluco. Parece personagem da família Adams, bicho. Não dá mais certo, não. Só que aí ele, em 2015, descobriu Bolsonaro, Olavo de Carvalho. E aí começou... É Bolsonaro, até a raiz, confesso, passador de pano para qualquer coisa que o Bolsonaro faça. Ao contrário de mim. Vocês sabem que de vez em quando eu bato. Mas ele... Para ele só existem três coisas em que ele confia. Olavo de Carvalho, Jair Bolsonaro e a X do Zap. Caralho, velho. Mano, esse moleque demora mais um pouco para nascer e nasce uma mariposa, né? E fora que esse é o famoso... É o famoso feijoada de boteco, só tem orelha. Que moleque horroroso, né? Que gente feia, velho. Que gente sem graça. Que gente horrorosa. Meu Deus do céu. E esse microfone dele? Parece o quê, hein? Parece uma benga, esse microfone do Kim Paim. Parece o quê? Confia na tia do Zap e no negão do Zap, né? Também, com esse microfone. Só o Danilo Lima perguntando se é fã ou hater, a Regina Vila. Porque porra, bicho. Meu Deus do céu. É, a tia aí é fã ou hater, né? Porra. Caralho. Ai, que coisa horrorosa, cara. Que coisa... Tudo é horroroso nesse governo, cara. Tudo, tudo é horroroso. Tudo é horroroso. O bigode do Gomes, Adams, o cabelo da Regina Vila. Tudo é horroroso, cara. Tudo tá errado aí. Tudo. Absolutamente tudo tá errado aí. Não tem nada certo. E o chroma key de igreja atrás, de livraria europeia? Ele acha que isso aí passa a verdade pra quem? O que adianta por um chroma key desse? Uma cadeira gamer e uma piroca gigante na frente. Não. E, cara, cadeira gamer dentro de uma biblioteca clássica. Sabe, velho? Não combina. Ai, que maravilhoso. Kim Pahim. Kim Pahim, cara. Kim Pahim. Outro dia o Zé de Abreu tava compartilhando o Kim Pahim. Não, de acordo com o Kim Pahim. Pô, mano. Onde o tiozão tá indo procurar informação? No blog do Kim Pahim. O Helder não tá aguentando o Kim Pahim. Não, os caras falando aqui. O microfone é de lado. Tipo uma jeba arrumada na bermuda. É isso aqui, né? Virei fã já do Kim Pahim e da Regina Bilela. Eu vou acompanhar aí. Cara, eu vou ver o canal desse moleque só por conta desse bigode. Eu não consigo parar de olhar, mano. É hipnoticante pra caramba. É hipnoticante. Olha isso. É melhor que o do Bernardo Kister. É muito melhor. É um cacetão pra esquerda. Coloca um vídeo dele. Vê se ele é real assim mesmo, cara. Cara, é tudo... E ele usa terno pra fazer o negócio. Ele usa aqui, ó. Olha, velho. É, é familiar. E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje... Que voz é essa, Jesus? Que isso, velho?